RICS 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 Eu nem sei onde está Onde está aqui em cima já ia morrendo ali embaixo Não fala nada Não fala nada Não fala nada Não falo isso ainda Agora provavelmente seria um bom tempo! Eu sei! Bishop, o que se eu derrubar as portas? Provavelmente vai abrir dentro para evitar uma brecha O que? É o plano? Nós não temos outras opções! Precisamos estar dentro antes de abrir a jackal! Re-do-a! RICS RICS RACE FOR IMPACT só para o momento RIight Cooo 27 RICS 7 RICS RICS I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door I'll take O'Neal, Reed, and Hicks through the maintenance hatch That will get us inside I say we have roughly 8 minutes until Atmo breach Wait! Don't argue! Go! Understood Keep moving! How you doing in there, Captain? It is amazing We got 8 minutes, sir I'm gonna find a way to get you out of there Are you out of your mind? Winter, get out of here! Mission The Queen is in the hangar with us Almost there Stay out of sight, Winter Good plan Need a sit-rep I can't risk opening a door with her still inside, Winter Do you know how to use the cargo launcher? It's for mid-air supply drops I'm all ears, Bishop You have to reset the cargo launcher before you use it The automation system is offline for the crash Winter, you have to do it manually Solid copy, Bishop Make sure she's in front of the cargo launcher before you pull the release Year-over 말- Year-over Year-over O que é isso? 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 Ó, tô certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não vai aqui. Sai de aqui! O que é isso? O que está com a posição de sentido ele esperando ele morrer? O que é que ele está? Ele está com espaço? O que é que ele está? O que é que ele está? Agora, espera, espera, antes de me derrubar, espera, espera! Você sabe? Você sabe o que você vai derrubar? Por favor, por favor, não faça isso. Eu sou apenas a cara que trabalha a empresa. O'Neal, pense sobre o que você está fazendo. Eu estou terminando pensando. Nós temos ele, cara. Justa põe a arma. Eu não posso fazer isso. Alguém tem que pagar por isso. Não, Bishop, não. Não, você não, porque Bella não quer queira você. Eu disse, não diga seu nome! Bella. O'Neal, peça ele. Hicks, o que? O que diabos, cara? O'Neal, você deveria peça ele. Isso é como isso deveria acontecer. Estou aqui, corporal! Não faça isso, O'Neal. Obrigado por não me matar. Oh, meu Deus. Eu só me derrubo de você. Nós precisamos ele! Olhe de novo. Isso não foi o verdadeiro Weyland? O negativo, corporal. Mas, como você sabia que isso não era o verdadeiro Weyland? Você disse que precisamos descobrir o que ele sabe? 13 semanas e 4 dias, eles me derrubaram. Eu passei horas a dia em uma sala. Torture after torture. Algumas dias, eu não consegui levar. Mas, quando você só tem dois de vocês na sala, você percebe quando o outro cara não está respirando. Por que não manter ele vivo? Porque ele iria matar todos vocês na primeira chance que você recebe. Essa é a sua função. Eu posso downloadar qualquer data que ele tem. Esse é um modelo especial. Nós podemos ficar felizes. O que você precisa, Bishop? Acontece um espaço e encontre um espelho. Weyland, não era Weyland. Isso é perigoso? Existem tubos no meu cérebro. Desculpa pergunta, eu me desculpa desculpa. Você está pronto, Bishop? Isso já está desculpado, Lone. Por favor, dê-me um momento, Winter. Isso vai funcionar? Isso vai funcionar. Como você sabe? Você perdeu uma garota, certo? Sim. Eu também. Isso deve funcionar. Isso deve funcionar. Bishop, você está bem? Por favor, me diga que nós temos algo. nada, 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 nada. Nós realmente precisamos ganhar aqui, cara. Nós temos tudo.